Jesus hoje está dizendo a você, suporte a dor do processo, suporte, suporte porque tem uma grande promessa, tem uma grande virada chegando para a palma das suas mãos. Nosso sucesso só depende do céu, nosso sucesso, nossa vitória só depende do Pai. Basta o Senhor querer fazer na minha tua vida e tudo acontece, então Deus manda eu te dizer, descanse porque vai ser sucesso, descansa porque vai ser vitória, descansa porque será pastos verdejantes para você repousar, terá águas frescas, águas tranquilas para você relaxar. Ei, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pai, eu sou aquele que te guarda e não durma em tosquelejo, vejo tudo, ouço tudo e sei o que eu faço por ti. Deixa eu cuidar da tua história, deixa eu trabalhar na tua vida, aceite as portas fechadas, sou eu fechando, porque lá na frente eu tenho coisas maiores, portas maiores para se abrir para você. Está tudo bem estruturado, está tudo bem preparado, está tudo bem formado, só esperando você entrar. E o que é pastor, onde é que eu vou entrar num novo cenário que Deus já está a preparar? A tua vitória já estará a chegar, só descansa, confia, sossegue, deleita-te no Senhor, porque grandes coisas Ele tem para te entregar. A dor faz parte do processo, em meio a dor nós amadurecemos, em meio a dor nós nos fortalecemos, em meio a dor nós vivenciamos o sobrenatural de Deus, nós buscamos ainda mais a face do Senhor e nós temos com Ele mais intimidade. Foi em meio a dor, em meio às frustrações, às pelejas e às perdas, à enfermidade, à miséria batendo na porta, que Jó teve intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que antes Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas no meio do processo harto e sofrido de Jó, a Bíblia diz que Jó conheceu Deus de verdade. Deus está dizendo que assim como Jó, você antes conhecia Ele de ouvir falar, mas agora você conhece Ele porque tem experiência para poder contar. Deus manda te dizer que hoje na tua casa está entrando o anjo, para poder te dar livramento, porque o anjo da morte passou, mas aí não vai ficar. Receba esta palavra no nome de Jesus, digite aqui nos comentários, a minha vida mudou, porque hoje o meu cativeiro virou assim como Jó. Eita meu Deus, a Bíblia diz no último capítulo da vida de Jó, que a vida de Jó muda e Deus vira o cativeiro de Jó. Então fique em paz, que seu cativeiro será virado. Deus te abençoe. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Parte do Senhor, deixa aqui o teu like.